Olá, bem-vindos à Bona Bebê. Hoje vou fazer o unboxing da Joy iProdigy. O que é que vamos ver? Vamos ver quem é a Joy, vamos ver que cadeira é esta especificamente, materiais que são compostos, a homologação que ela tem, as medidas internas, para que crianças é que são adequadas, se é giratória ou se não é giratória, em que sentido da marcha é que viaja. Vou-vos também ensinar a instalar a cadeira e vou-vos dizer se vale ou não a pena. Venham conhecer, eu sou a Cátia Neves, bem-vindos à Bona Bebê. A Joy é uma marca generalista, o que é que eu quero dizer com isto? É uma marca que faz vários produtos, faz cadeiras altas, faz carrinhos de bebê, faz cadeiras da papa, faz preguiçadeiras, portanto está aqui no mercado e ela entra com uma entrada de preço bastante agressiva. Quando compararmos com outras marcas que estão no mercado, a Joy vai ter sempre um posicionamento, ou quase sempre tem um posicionamento mais barato do que as outras marcas que estão no mercado. Claro que isso às vezes tem compromissos noutras coisas e é isso que vamos avaliar. Vamos tirar a cadeira da caixa. A iProdigy é uma cadeira que está homologada desde o nascimento até aos 7 anos. Como é que vocês podem ver isso? Como é que vocês podem verificar as homologações das cadeiras? Virando as cadeiras ao contrário, vocês conseguem ver, acho que estou aqui de pernas para o ar. Ok, vemos aqui a homologação. Isto é uma cadeira com a homologação mais recente, é a R129 Eye Size, ok? Está aqui, 129. É uma cadeira que está homologada dos 40 cm até aos 125 cm e até aos 22,5 kg e que está homologada pelo Plus Test até aos 125 cm. O facto de... Vocês já conhecem de outras reviews, o facto da cadeira estar homologada desde o nascimento até aos 125 cm não significa que a cadeira seja adequada. Vamos verificar se é ou não. Primeira coisa aqui a falar acerca das homologações. Como é uma cadeira que é homologada pelo Plus Test, é uma cadeira que vai viajar sempre contra a margem. Essa é a primeira coisa. Depois, é uma cadeira que está homologada desde o nascimento e então o que eu quero ver agora é se ela é interessante ou não desde recém-nascido. Vamos dar cinto. Já vi que para dar-nos cinto isto está escondido. Há aqui um buraquinho, há aqui um botãozinho, ok? Que se carrega e damos cinto a carregar naquele botão. Eu vou tirar... Eu vou aqui afastar estas alças. Vou colocar o meu bebê porque nestas cadeiras que calham como recém-nascido o importante é estarmos a ver como é que o bebê fica. Este é um bebê pequenote. Vou só passar aqui. Ok. Não adoro como cadeira de recém-nascido. É muito importante que quando há uma cadeira que começa de recém-nascido que a estrutura da cadeira envolve o corpo do bebê. É o corpo do bebê que está muito para cima. Se vocês compararem isto com o ovinho, o ovinho... Se nós tivéssemos o ovinho, o ovinho estaria completamente a envolver o corpo do bebê e portanto a cadeira em caso de impacto lateral estaria a proteger o corpo do bebê. Para recém-nascido, isto não acontece porque tem este redutor inicial. Então, e este redutor inicial, que é o redutor de recém-nascido que eu vou agora retirar. Ok. Como tem esta cunha aqui que altera ângulo e deve ter, atenção, deve haver um alterador de ângulo para que o bebê não esteja muito sentado. Um recém-nascido não pode ir tão sentado numa cadeira. Portanto, esta cunha deve existir e deve ser utilizada até aos 60 cm. A questão é que esta cunha, com esta alteração, puxa o corpo do bebê muito para cima o que torna-o mais frágil em caso de impacto lateral. Depois, vocês não estão a ver, mas este material é tudo esponja então não tem aqueles materiais de absorção de energia, que é o EPS não está aqui incorporado nesta parte. Como recém-nascido, eu vou dizer um não. Porque estão a ver, depois quando a criança deixar de ter os 60 cm, quando passarmos a fase de recém-nascido, já a cadeira está a servir como proteção em caso de impacto lateral. E é isto que nós queremos observar numa cadeira. Ok. Então, conclusão, nesta fase, para recém-nascido é ou não? E depois no fim eu vou repetir isto, para recém-nascido é ou não? É mais interessante começarem com um ovinho. E podem começar até com o ovinho da joia. Como cadeira seguinte, vamos continuar a avaliar. Para avaliarmos se a joia é uma boa cadeira ou não, uma das coisas que conta muito são os materiais de construção. Que há alguns que são observáveis, outros nem tanto. O que é que nós vamos procurar? Vamos procurar se esta cadeira tem EPS por toda a cadeira ou não. Como é que fazemos isso? Vamos destapando para descobrir. E ela tem... Ok, eu vou aqui levantar as forras. Tem aqui por fora material de absorção de energia. Portanto, há aqui o tal EPS que é perfurado, que ajuda na absorção. Portanto, ela vai ter aqui o material. E portanto, nessa parte temos um ok. Queria ver só aqui no apoio de cabeça. Ok, estás? Está aqui também o material de absorção de energia no apoio de cabeça. E depois temos aqui uma espuma. Ok, deve ser apenas para dar mais conforto, porque a espuma em termos de energia não vai ajudar muito. Portanto, temos o básico. EPS está aqui incorporado. Também temos instalação com Isofix, que também ajuda, porque a instalação com Isofix vai permitir diminuir o número de erros de utilização. As cadeiras instaladas com cintos, por norma, dão mais asa e erro de instalação, principalmente quando não lemos o manual de instalações. Portanto, o facto de ter Isofix também ajuda. Depois, aqui em termos de materiais, haveria coisas a melhorar. Passo a dizer esta parte de protetores de cintos. Deveria ter um material mais antiderrapante e, portanto, agregador. Aqui no interior, o que é que poderia haver mais? Porque vocês veem aqui que aqui na lateral aparece de sida em rede. Na minha opinião, e aqui principalmente em Portugal, era mais interessante termos isto tudo em material de rede 3D, porque, imaginem, nós temos um país super quente, ou com muitos dias quentes, e nas viagens de automóvel ainda aparece mais calor. As crianças tendem a transpirar bastante quando andam nas cadeiras alto. E se nós temos uma criança que está com muito calor, ela vai protestar muito mais nas viagens. Quanto mais confortável for essa viagem em termos de temperatura, e mais fácil for para a criança ou para o bebê regular a temperatura, mais fácil vão ser estas viagens. Isto às vezes são aqueles pormenores que nós não ligamos, mas que fazem toda a diferença. Porque ter uma criança a protestar porque está com calor, é também um fator de insegurança. Em que sentido? É que é difícil nós concentrarmos na estrada com uma criança a gritar no automóvel. É mesmo muito importante este tipo de materiais. Como é que vocês podem contornar isto? Podem adquirir um acessório da Vox, se é um acessório da Aeromove, uma forra adicional que ajuda, ou seja, não tem desta cadeira, que ajuda a regular a temperatura da criança, porque é em rede. Mas lá está, é um custo adicional. Não está aqui incorporado e depois vão ter que adquirir. Vamos à instalação. Aqui na instalação eu vou dar um ponto negativo à joia, porque acho que a informação que aparece não é muito clara e não diz os passos todos que é preciso fazer para a correta instalação. Deste lado, ou seja, do lado que vocês estão a ver, a informação está da esquerda para a direita, ok? E é fácil de ler. Mas, por exemplo, do lado que eu estou a ler, a informação está da direita para a esquerda, que acho que não é tão claro para ler, porque, sendo nós ocidentais, não lemos da direita para a esquerda, lemos da esquerda para a direita. E então, ok. E não está claro, não diz quais são todos os passos, porque se eu montar apenas como estou aqui a ler na lateral, vão faltar passos. Há coisas que não vou ter que fazer. Então, o que é que acontece? É assim aquela coisa que não está muito estruturada e muito arrumada. Está aqui um bocado de informação, está aqui outro bocado de informação aqui a ler, e depois mais um pouco aqui atrás. Ok, vamos lá tentar fazer isto. Uma das coisas que gosto de fazer é de ler o manual de instruções de todas as cadeiras e dos carros com que trabalho, que é para ter a certeza que faço os passinhos todos certos e que sigo as instruções do fabricante. E aconselho sempre nos workshops a que façam exatamente o mesmo, porque para ter uma cadeira segura, para ter o vosso bebê seguro, vocês precisam sempre da acumulação de três coisas. Ter uma boa cadeira, ter a cadeira 100% instalada de acordo com o manual de instruções e ter uma condição preventiva. E se uma destas falha, tem consequências graves, porque nós estamos a falar da segurança do vosso filho em caso de acidente automóvel. Então, é muito importante seguir o manual de instruções, ou então estar com alguém que sabe a instalação da cadeira. O manual de instruções, gosto deste manual, porque está tudo com imagens, explica os passinhos todos a seguir e é bastante claro. Já estive a ver como é que a cadeira se instala, estou aqui a ver os passos refletidos e todos eles são bastante perceptíveis. Mas vamos aqui replicar, que é para vocês saberem como é que se instala a iProdigy. Primeiro, vou puxar as pinças isofix. O primeiro passo, isso já tinha saído quando tirei a cadeira, era puxar esta alavanca para fora, porque ela vinha assim dobrada. Ok? O segundo passo é puxar as pinças isofix para fora. E há aqui uma pega que carregamos neste botão, ou vimos este estalinho, e aqui à frente puxamos as pinças. Ok? Agora, colocamos de um lado, e do outro, ouvimos este barulho. Depois, puxamos esta pega aqui para cima, e depois encosta, que é para criar a tensão. E vimos aqui, apertamos e deixamos, ok? Até obter um verde. Há aqui um verde claro de um lado, não há tanto do outro. que era isso que eu gostaria de obter, um verde claro dos dois lados. Ok. Fica aqui um bocado, mas está ao verde. Ok. Depois, temos aqui a questão do impacto lateral, que diz para instalarmos, e está a vários avisos, a cadeira precisa mesmo de instalar. Eu sei que em vários grupos de Facebook, fala-se das consequências, já encontrei, das consequências deste impacto lateral, e há grupos que dizem para não o colocar. Atenção, a marca testou, e as várias marcas testaram, os benefícios deste side impact. Vocês só conseguem ter a aprovação da homologação R129, se isto lá estiver. Tirarem por iniciativa, apenas porque alguns grupos de Facebook dizem para retirar, é algo a não fazer, está bem? Portanto, continuem a utilizar de acordo com o manual de instruções. Deixa cá ver. Caram! Mais coisas que vamos ver aqui, acerca da cadeira. Ela tem oito níveis de inclinação, e existe aqui o tal botãozinho, e podemos ir... Não sei se consigo fazer os oito, peraí. Um, dois, três, quatro. Bom, isto é assim uma coisa mais de Marting, na realidade. Mas dá para ver que a cadeira tem aqui algum grau de inclinação. Continuo a dizer, para nós termos a certeza de qual é a inclinação que a cadeira vai ter, o importante, se a cadeira não tem nivelamento universal, é testarmos isto no nosso automóvel. Ok? É sempre diferente do que de estar numa loja. Vocês podem vir aqui à Bona BB, com todo o gosto nós experimentamos aqui com a vossa criança, mas devemos sempre também ir ao vosso automóvel, e instalar esta cadeira no automóvel. Menos que seja uma cadeira com nivelamento universal, este passo deve ser dado. Porque a inclinação que vem aqui no banco de demonstração, é sempre diferente da inclinação que depois vão observar no vosso automóvel. Ok. O que é que nos falta aqui ver? O subir a cabeça. Para ajustar o apoio de cabeça aqui em altura, temos aqui este botão que puxamos, mas mesmo assim podem sentir alguma dificuldade, têm que puxar e ouvir este destrancar. E depois podem ajustar para várias alturas. Eu vou aproveitar e vou já deixar no máximo, que é para medir o tamanho máximo de costas. Vamos medir o tamanho máximo de costas da cadeira. De ponta a ponta, 63 até. Fiquei muito desiludida com estes 63 centímetros, porque não vai dar para uma criança até 1,25 m, ok? Vocês veem-me aqui a fazer reviews de várias marcas. Vemos que cadeiras que duram até 1,05 m de altura, por norma têm 58, algumas têm 62 cm de costas, como é o caso de algumas marcas que temos aqui. E portanto, se uma cadeira que tem 62 cm de costas, daqui a aqui, dá até 1,05 m, uma cadeira que tem 63 cm de costas, não vai dar até 1,25 m. Isto é uma cadeira que vai dar até 1,05 m, é bom, atenção, é bom para considerar como uma cadeira até aos 4 anos. Agora, para terem aqui uma criança até aos 7 anos, só se a criança for de percentil 5 ou de percentil 10 da altura, ok? Senão não vai dar. E lá está, tenham atenção ao valor que estão a dar pela cadeira, porque se estão a pensar, comprar esta cadeira, a pensar que ela dura até aos 7 anos, ela não vai corresponder, ok? Ela vai, de facto, ser maior do que algumas cadeiras que dizem que duram até 1,05 m. É verdade, é maior do que a maior parte de cadeiras que estão aí no mercado que duram até 1,05 m, porquê? Porque essas têm 58 cm de costas, ou 59 cm, e ela é maior. Agora, estes 63 cm não vão corresponder até aos 7 anos ou 1,25 m. Depois, aqui, temos 25 cm, e até à ponta vamos ter 42, 43. Mas isto, a parte das pernas, claro que é interessante, não podemos ter crianças aqui a protestar, porque senão não vamos conseguir terem atenção, mas não é a parte que mais me preocupa. Primeiro, porque acho isto mais do que suficiente, qualquer que seja a altura que a criança tenha, para colocar aqui as pernas. Isto é suficiente. Portanto, em termos de espaço de pernas, acho que a cadeira está ótima. E está ótima para a cadeira de 4 anos, em termos de espaço, de estrutura. Só não está ótima para 7 anos. Vamos, então, concluir com o preço. Bom, o que é que me faltou aqui dizer? Faltou-me dizer o preço e se a cadeira é giratória. A cadeira não é giratória e esta cadeira encontra-se no mercado a partir de 549 euros, ou então podem, às vezes, encontrar com algumas promoções com preços diferentes. Vale a pena ou não vale a pena? 549, como ideia inicial de uma cadeira que começa desde o nascimento até aos 7 anos, é uma proposta interessante. Agora, quando tivemos aqui a descascar, vimos que para, desde o nascimento, a cadeira não é interessante, é muito melhor e muito mais seguro terem um ovinho. Só estamos a falar de segurança do vosso filho e a intenção é que a cadeira proteja em caso de acidente e na fase de recém-nascido a proposta não me parece boa, é melhor terem um ovinho e depois fazerem esta. Como cadeira que começa a partir dos 6 meses, mais ou menos, 4, 6 meses, a partir dos 60 cm, até aos 7 anos, também não me agrada porque é uma cadeira que não dura até aos 7 anos, é uma cadeira que dura até aos 4 anos. Então, se centrarmos a oferta que de facto é que esta cadeira dura dos 6 aos 4 anos, 4 anos e meio, até ao metro e 5, por 549, encontram outras opções no mercado, ok? Encontram outras opções a outro preço. Portanto, é um produto que é interessante em termos de construção, vimos aqui como resumo, vimos que tinha EPS, prende-se com isofix, as laterais não ensinam assim tão bem a instalar a cadeira, mas o manual de instruções acaba por compensar, se nós estivermos a ver. O produto é interessante, agora pode ser um pouco caro para aquilo que estão a obter. Na minha opinião é um bocado caro para aquilo que estão a obter. 549 para uma cadeira que dura até a 1,5m com isofix, encontram soluções no mercado de certeza para 390, 400€, ok? Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, coloquem as vossas dúvidas aqui no canal, nos comentários, mas também podem falar comigo através do 962037070, por mensagem, está bem? Ou através do canal do Instagram de Bonas Daughter. A ver se muda em breve para Cátia Bonabé, que está em processo. Subscrevam o canal para verem as próximas notificações e as próximas reviews. Se quiserem saber a cadeira adequada, falem comigo. Até à próxima!